Salve, 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 minha rapaziada, tudo certo com vocês? Daqui a pouco o Atlético entra em campo para uma das partidas finais do Campeonato Brasileiro, uma das partidas finais que pode dar, eu não vou nem falar uma tranquilidade, mas talvez o respiro maior para o Furacão nessa tentativa de escapar do rebaixamento, uma tentativa que cada vez fica mais difícil para o Atlético, pelo fato do Atlético não conseguir os resultados. E assim, eu acho muito irônico como a gente chega nessa reta final de temporada, uma reta final que, pô, é tão decisiva para o Atlético com a nossa maior esperança ofensiva sendo o Julimar, né? Se você for parar para pensar, o Atlético tem ídolos do clube no elenco atual, tem Pablo, tem Nicão, tem jogadores que fizeram o Atlético fazer um investimento muito grande, desapele, o Guede, o Canóbio, e no final das contas um jogador trazido pelo Paulo André, da base do Criciúma, que ano passado era a reserva do Mirassol. Hoje é o jogador que a gente olha e a gente acredita que pode fazer uma diferença, principalmente no lado ofensivo para o Atlético, e ajudar o Atlético a conquistar os tão preciosos pontos que a gente busca para dar uma recuperada no Campeonato Brasileiro. E assim, eu acho que esse lado de ver um Julimar muito decisivo tem alguns pontos. O primeiro, como vários jogadores que o Atlético apostou alto não deram a resposta que se imaginava ao longo da temporada, e isso era para ser diferente, o impacto do Maestriani foi muito abaixo, o impacto de Canóbio e Coelho deveria ser muito maior, o Atlético deveria utilizar mais o Zapeli para que tivesse um impacto maior. Então, no final das contas, o Atlético fez algumas apostas que no momento mais decisivo da temporada, a impressão que dá é que não dá para contar com eles. Isso é lamentável, porque a gente precisava que esses caras fizessem o papel deles. E digo mais, se esses caras fizessem o papel deles, eu tenho quase certeza que o Atlético não estaria nessa situação. A gente fala de uma temporada de muitos erros da diretoria, e eu concordo plenamente. A gente fala de uma temporada onde, pô, a gente teve vários técnicos e isso influenciou no elenco, e eu concordo plenamente. Mas, no final das contas, o que mais gera impacto, independente do motivo, é a falta de resposta que os jogadores deram, né? E o outro ponto que eu acho muito importante é a evolução do Julimar. Uma evolução que absolutamente ninguém esperava. O que traz alguns recados muito interessantes. Primeiro, estudo. O jogador não tem data de validade. Outro jogador que passou pelo projeto de expirantes do Atlético, querendo ou não, deu um bom retorno após o Atlético dispensar o jogador, acreditando que não daria mais o retorno que se imaginava, foi o Breno Lopes. O Breno Lopes, depois de algumas temporadas, se tornou uma peça importante do Palmeiras. Hoje, vem sendo uma peça importante do Fortaleza. Então, acho que são alguns exemplos que mostram que, beleza, quanto mais cedo o jogador explodir, melhor. Mas, além disso, ter paciência para um processo de dois, três, quatro anos pode fazer com que o Atlético colhe frutos muito positivos. E assim, o Julimar tem muito a oferecer, né? Eu tenho até um certo debate, e eu faço questão de trazer esse debate, porque eu realmente acho muito pertinente. O Julimar é o ponta mais forte do Brasil. Eu até brinquei no título, né? Eles têm o Hulk, a gente tem o Hulkinho. Mas se você pensar só na conjuntura física, e eu acho que é isso que é o carro-chefe do jogo do Julimar, eu não vejo absolutamente ninguém de outro time compatível. Assim, absolutamente ninguém. Ponta? Ah, mas Thiago, e o Hulk? O Hulk não é mais ponta, pô. O Hulk não é mais ponta. O Hulk é atacante. Então, assim, isso fala como, às vezes, um jogador pode não ser perfeito tecnicamente, como gostam de falar. Mas ele tem um diferencial que gera vantagens que fazem o jogo dele ser importante, e o Julimar sabe usar muito bem a força dele. Então, como o ponta mais forte do Brasil, a gente precisa fazer com que a bola do Atlético, ela rode pra encontrar o Julimar nessa disputa de força com o jogador adversário. O jogador adversário, ele tem que estar numa situação de eu não consigo parar esse cara. E é mais ou menos isso que eu vejo no momento tão especial do Julimar. O Julimar que conseguiu trazer algo que não tinha no jogo dele, que é a agressividade. E as agressividades do Julimar ao longo do jogo, né? A explosão, o ataque ao espaço, a imposição física, a facilidade de chegar na bola, faz com que o Julimar sempre esteja numa posição de botar o marcador numa condição difícil de neutralizar o Julimar. E, cara, em direção gol, em direção gol, em direção gol, ele é muito objetivo. Então, pro jogo de hoje, assim, o Atlético tem que encontrar o Julimar. O Atlético tem que encontrar o seu jogador que tá mais quente. O Julimar é antítese do centenário do Atlético. O Atlético é um clube que regrediu no seu centenário. O Atlético é um clube que deu passos pra trás no seu centenário. E o Julimar, muito pelo contrário. Foi um jogador que cresceu, que galgou positivamente dentro de uma escala de relevância que o Atlético naturalmente olha pra ele e entende que é um dos jogadores mais especiais. Então, assim, eles têm o Hulk e a gente têm o Julimar? Óbvio que é uma comparação que eu acho que nem o Julimar concorda. Mas o ponto não é nem esse. O ponto é, eles têm o Hulk e a gente têm o Julimar? E a gente tem que fazer com que o Julimar seja efetivo. Porque a gente até agora só elogia o Julimar. Mas, assim, às vezes que o Atlético bota o Julimar em condição de um contra um com o adversário, ainda são condições bem pequenas. Ainda são condições bem reduzidas. Eu acho que até o time do Juca conseguir ativar mais o Julimar pra esse jogo de um contra um. Então, assim, a gente vai pegar um time, o Galo, que é um time físico, que é um time que tem potência. Mas a gente tem como nosso principal opositor a essa potência do Galo, podemos dizer assim, o Julimar. Então, cara, eu tô muito nervoso pro jogo, né? E é natural que a gente esteja muito nervoso pra um confronto como esse. Porque diz muito sobre o campeonato do Atlético. Mas dentro do nervosismo não tem como não falar que a maior esperança, que a maior expectativa tá num jogador como o Julimar. e o Julimar, ele traz a esperança também pela efetividade. E a gente, em muitos momentos, falou, ah, não adianta que a Nobio e o Coelho jogarem bem, se no final das contas eles não são efetivos. E o Julimar, ele muda as chaves, né? Alguns torcedores têm até um ponto de cobrança em relação ao Julimar. Ah, não é perfeito tecnicamente? Realmente não é. Mas é um personagem com capacidade de transformações e limitações em ponto inferior ao que ele consegue entregar. Que é essa capacidade física acima do normal. E que é óbvio essa participação em gols em sequência pra um dos piores ataques do campeonato brasileiro. Beleza? Tamo junto a nós, rapaziada.